Música Depois de 4 meses Uau, 4 meses? Sério que demora tanto assim pra continuar essa série? A saga Vinete do Freaking Fucking Games vai continuar Mas como demorou tanto tempo, vou fazer um mini resumo pra você Senhor Wilson e Fresh jogavam games felizes Aí o Wilson foi um filho da mãe com o Fresh e brigaram Então Bob influenciou o Fresh a ser do mal e comprou a casa clássica de tijolos Forçando o Wilson a se mudar Mas Fresh malvado roubou uma fita dourada sagrada que surgiu do nada para Bob Wilson sendo burro como sempre, achou que seu amigo o Cory das antigas tinha roubado sua fita Então saiu de carro para pegá-la de volta E ó, chegamos no episódio atual? Hum, ok Vamos continuar então Esse é o Freaking Fucking Games O segredo das fitas douradas Pronto Agora só espero que não demore 5 meses pra lançar o próximo episódio Ah, maldito Cory das antigas Ele tá com a minha fita dourada Eu vou pegar ela de volta E fazer ele engolir Superman 6A4 É, sai da frente mole Ah, eu não sou o Brony Jogos antigos à venda Ah, droga Eu não posso perder essa oportunidade Mas eu também não posso deixar a fita dourada com o Cor Ah, o que eu faço, o que eu faço? Ei Eles podem estar vendendo fitas douradas aí Então é ganhar ou ganhar Ah, eu não aguento Eu preciso de mais jogos antigos Ah, ah Jogos, jogos, jogos Ué, ié, ié Eu quero ver o jogo que você tem Mostra logo Eu vou levar essa, essa e essa Uh, essa também aqui E essa também Essa daqui também Oh, meu Deus 007 do Mega Drive Oh, eu lembro desse jogo Você é o Jimmy's Bond no navio E precisa matar os bandidos E salvar as mocinhas Awesome Quanto que dá tudo? 120 reais Oh, eu não tenho dinheiro pra levar todas Eu tenho que excluir uma Hum, qual então? 007 ou Pequena Sereia? Ah, vou levar 007 mesmo Porque Pequena Sereia é um jogo aquático É tipo um jogo só de faz aquáticas Isso é chato Ok, a fita dourada pode esperar Ah, pois agora eu quero testar os jogos que eu comprei Ih, uau 007 pro Mega Drive Uh, uh Mal posso esperar pra jogar isso Uh, uh, uh Tô super empolgado pra atirar nos caras Maus Acredito que eu fiz isso Sério, essa historinha realmente aconteceu Eu estava andando na cidade E vi uma loja vendendo jogos velhos Então decidi parar pra ver e comprar Aí eu vi 007 ou James Bond para o Mega Drive Fiquei super animado e tentei comprá-la Só que eu não tinha dinheiro pra pegar todas as citas que eu queria Então eu tive que excluir Pequena Sereia Hehehe, Pequena Sereia é um jogo razoável no final das contas Mas quando eu cheguei em casa vi que o jogo era James Bond É Vai, pode pôr um chapéuzinho de burro na minha cabeça Eu sou mesmo uma anta Mas você deve estar se perguntando O que diabos é um James Bond com P? Se você assistiu ao meu top 10 jogos natalinos do ano passado Viu que falei do jogo James Bond, Codename e Robocod Eeeee Aquele jogo que se passa na fábrica de brinquedos do Papai Noel Pior cenário pra jogo ever Legal que você pode correr na velocidade da luz aqui Hehehe, sou o Zedic da Hedgehog E pode também esticar o seu corpo Porque, hum, porque sim Sei lá, ele estica aí É estranho, mas era necessário eu acho, né? Eu jogava esse jogo quando criança E até que ele tem o seu charme Uma jogabilidade decente E a mecânica de esticar o corpo Até que inovadora E te dar novas maneiras de como passar pelas plataformas E confesso que isso é até bacana, né? É um pouquinho bacana, sei lá Esse jogo não é aquela grande coisa Mas também não é um completo lixo E vale lembrar que James Bond, Codename e Robocod É na verdade o James Bond 2 Ou seja, essa fita mutante que tenho aqui É na verdade o James Bond original Acho engraçado o formato dessa fita Ela é mais comprida que as fitas convencionais de Mega Drive E tem esse treco amarelo aqui Que não é nada mesmo É apenas um plástico amarelo Com a logo antiga da Electronic Arts Sim, a EA Games que conhecemos hoje Esse modelo de fita só existe Porque a EA Games sempre foi frescurenta E queria que suas fitas fossem diferentes das outras Pra sim se destacar no mercado Sem falar porque era legal chegar pro seu amigo e falar Olha pra mim, eu tenho uma fita grande Muito mais legal que a sua Chupa, noob! Da hora mesmo que essa é a segunda vez Que eu sou enganado com o James Bond A primeira vez foi com o 007 Gondenai Que na verdade era James Bond Jr. do Super Nintendo, né? E agora, esse cara Bom, vamos ver se esse jogo é tão bom assim pra ter tanta sequência Depois de ver a logo clássica da EA Games Vemos o James Bond imitando aquele leão da MGM Nossa Que original, hein, caras? Eu provavelmente deveria começar meus vídeos assim daqui em diante Ou seria melhor trocar por isso? O Neiland vai secar e explodir James Bond, Underwater Agents É... os caras EA Games eram mesmo criativos, hein? Na época que todas as empresas dos jogos queriam criar mascotes carismáticos Isso foi o melhor que a EA Games conseguiu criar? Um peixe de terno imitando o 007 Ah, você não acredita em mim Pois ele não se parece com o peixe no segundo jogo, né? Ele sai andando por aí e até sai correndo, né? Então, saca só isso! Uuu, olha pra mim! Eu sou um peixinho de terno! Heee, essa ideia é tão idiota Então quer dizer que eu troquei um jogo aquático até que bom Por outro jogo aquático ruim É... Parece que o front do meu vizinho É muito maior que o meu! Vixe Maria, olha só quantos grafics que tem nessa água Uou, nice grafics! Não sei nem como que o Mega Drive aguenta essas lenhas brancas se mexendo desse jeito Mó tipo... Esse jogo foi lançado bem no começo da vida do Mega Drive E é só eu ou Alex Kidd do Master System Que é o console antecessor do Mega Drive É mais bonito que isso Isso é o que eu gosto de chamar de Jogo de começo do Next Gen que não é tão Next Gen assim E estamos vendo muito isso nos consoles novos Os gráficos são muito simples para o Mega Drive Não existe fundo de tela aqui A não ser uma única cor forte e feia no fundo E o resto que tá na frente é apenas... feio Compare isso com outros jogos aquáticos do Mega Drive Como Echo The Dolphin Cenários detalhados, jogo rápido e golfinho bonito na tela de título Oh, 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 olha a carinha dele Oh, dá vontade de pegar pra mim! Fun Facts Você sabia que seria uma tela de passwords e colocar Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah Você vai pra uma fase no meio do jogo? Ééééééééééééééééééééééééé No seu emulador, aposto que depois disso Você vai colocar passwords bobos em praticamente Tôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Você pode nadar pra cima, nadar pra baixo, nadar pra um lado, nadar pro outro, nadar mais ainda E cuspir bolhas pra prender os inimigos e depois matá-los encostando neles Lembrando muito Bubble e Boble Nossa, eu não sei se eu to comparando muito com outros jogos Ou se esse jogo aqui não tem originalidade nenhuma É até difícil de falar Originalidade, originalidade, originalidade Você também pode pular pra fora da água, mas isso te mata Pois você é um peixe de terno verde, gai... Só isso aqui é salvar os caranguejos, abrindo as gaiolas com chaves Antes dos pescadores pegarem eles E pegar itens importantes nesse jogo é meio chato Você deve apertar pra baixo e o B Ah, é, porque passar e pegar o item só de encostar é mainstream demais pro James Bond Eu detesto jogos que falam Aperte Fire pra começar Sendo que você nunca jogou o jogo e nem sabe qual é o botão, o botão de Fire Ei, pescadores, vocês tão bem? Aí parece que seu barco meio que tá partindo ao meio, hã? Ah, relaxa aí que eu vou buscar ajuda, ok? Oh, 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 eles sumiram O queeeeee? Salvando todos os caranguejos, passamos de fase e vamos pra... Terceira missão? Ué? O que aconteceu com a segunda missão? Bom, aqui precisou explodir uma plataforma de petróleo Porque ela está poluindo o mar Mas pensa bem Se explodimos a plataforma, isso só vai jogar mais petróleo no mar Explodir as coisas vem sempre a solução Incrível como eu não sei como é que explode esse trem Eu li toda a explicação da missão do começo E fiquei caçando como que explode isso e até agora não achei nada Tô pegando os dinamites e colocando em lugares que acho que é pra pôr e nada Até consegui bugar e subir ali em cima onde eu não poderia ir Bom, agora perdi uma dinamite lá em cima Espero que ela não faça falta Eu não tenho ideia pra onde ir ou o que fazer Tô começando a achar que perdi algo importante na segunda missão Bom, bora resetar o console e tentar ir pra missão 2 Passando a primeira missão e... Ué? Missão 3 de novo? Pois é, as missões desse jogo são aleatórias As vezes levam pra missão 2 Mas na maioria das vezes aqui me levaram pra missão 3 De começo eu achei que cada cano levava pra uma missão especifica Mas NOPE São aleatórios mesmo E como eu não sei o que tem que fazer na missão 3 Eu fiquei recetando o videogame milhões de vezes até cair na missão 2 É, uma hora foi Parem o vídeo agora, parem o vídeo Ahn... Eu sou o senhor Wilson de 3 semanas do futuro Na verdade eu sou o senhor Wilson da edição E eu reparei que eu falei muita merda nessa parte desse vídeo Na verdade as fases não são aleatórias O que é que os canos levam pra fases diferentes Ou seja, eu falei tudo errado nessa parte do vídeo Porque eu sou mesmo burro E só reparei isso na edição Então... É... Espero que tenha corrigido o erro E... Espero não precisar fazer isso de novo, ok? Ok... Continue o vídeo aí, sei lá... É... E a missão 2 é basicamente uma missão de resgate Aqui é pra se tirar os peixes felizes do local poluído O que é bem fácil, é só pegar eles e levar pro próximo cano É simples e básico Legal que passando a missão 2 Nós vamos pra missão 4 Yes, eu pulei a fase 3 Que não tem ideia do que fazer lá mesmo Ahn, então deixa A sua missão aqui é... Oh, onde eu estou? Ok... A missão aqui é pegar umas barras de ouro Por que eu teleportei de novo? Hã? Isso aqui é pegar as barras de ouro e levar pro barquinho lá E por que que eu estou teleportando toda hora? Hã? Parou? Vai fazer de novo? Ok... Agora eu vou falar da música A música é... AAAAAAAA Para de me teleportar pra todo canto Jogjota! Esse jogo é... Tudo de pedra! Nada aqui faz sentido! O som de quando você leva dano é o mesmo som de quando você pega item Aí você não sabe se está apanhando ou ganhando pontos E o pior que a única indicação ou efeito quando você apanha é o som Pois aqui você não voa pra trás ou fica piscando imortal por um tempo Assim você leva um combo mortal quando encosta no inimigo Ou quando encosta nesse treco aí Hã? Se o narrador do Killer Instinct tivesse aqui ele ficaria louco LADAM COME ON Esse jogo é tão irritante que eu esfarelei o meu controle Mas as bizarrices desse jogo não param por aí Por algum motivo fica esse mosquito me seguindo aí debaixo da água Apesar que sei lá que esse treco aí parece um mosquito Pelo menos pra mim é um mosquito sei lá Dois picos balançando eu não faço ideia Tem que falar esse treco doido me seguindo aí Nem sei o que é isso aí Só sei que está muito feliz em me ver Atirar bolhas demais faz o mar piscar e sumir as vezes E eu tava ficando praticamente louco Tentando saber o porquê que a tela ficava preta de vez em quando aqui Eu tava passeando aí do nada BAM Olá escuridão meu velho amigo Isso acontece pois eu encosto nesse polvo ou lula aí sei lá E ele joga um tinta na tela Né? Bom modo de representar isso aí né? Uma tela preta Já tipo quando seu primo pequenininho vem aqui e desenha um desenho assim Ah meu desenho que eu fiz Aí você fala Ah moleque Não dá muito bom não Volta e treina mais É isso que a game está fazendo Tá tentando né? Tá tentando Mas volta e treina mais É Os teleportes aleatórios mesmo na verdade são por causa desses Ahn Cogumelos Debaixo da água Sei lá então o que que são isso aí E eram eles que estavam me teleportando É Mas agora eu pergunto O que diabos eles estavam pensando quando desenharam esse sprite pra teleporte? Não podia ser uma estrelinha ou um mini portal? Por que que escolheram cogumelos? Oh oh só pode mesmo Mas isso não explica o por que que tudo explode nesse jogo Sério O nada explode de vez em quando Pior mesmo é quando você mata o inimigo e ele droga uma bomba que mal dá pra ver e te mata Pô até quando você abre baús e eles dropam bombas no meio dos itens Muitas vezes eu evitei de matar inimigos e abrir baús pra não explodir e morrer a toa Se o jogo vai me punir por matar inimigos ou abrir baús Então por que que eu não me importaria em jogá-lo pela janela? Da hora que depois de tudo isso que eu falei Esse jogo ainda comete pecados de navegação O personagem por algum motivo fica bêbado Do nada ele começa a nadar todo torto Até quando fica parado ele fica capengando aí E isso realmente irrita Pois você quer passar por algum lugar com cuidado E ele fica nadando pra todo canto Agora um problema que é meio difícil de explicar A ideia de uma porta em jogos é você entrar Aparecer do outro lado da porta em outra sala E depois sair Básico né? Bom, até isso eles fizeram errado nesse jogo Quando você entra numa caverna você aparece Deus lá sabe onde Nessa daqui por exemplo eu entrei pela direita E apareci do lado direito da caverna Mas não tem saída desse lado A saída está do lado esquerdo Que seria o lado correto nesse caso Então por que que eu nasci do outro lado da sala? É tipo você entrar numa porta e aparecer na janela Não faz sentido É o que acontece aqui Algumas salas funcionam normal Mas a maioria é tudo embaralhado Ainda mais que por algum motivo Quando você entrar nessas cavernas Você fica perdendo vida Então se você estiver morrendo e entrar numa dessas cavernas BAM! Você está morto O que aconteceu aí James Pond Simplesmente esqueceu de respirar? Isso desencoraja você a explorar o cenário Ou pegar itens pra ter pontuação Não, quem liga pra pontuação né? Ainda mais se você morre pra ter uma pontuação alta Controlar o James Pond fora da água é um caos Porém creio que fizeram assim de propósito mesmo Pois peixes não andam fora da água Né? James Pond 2 e 3 É, existe um terceiro jogo disso Como diabos um peixe gritar no verde fez sucesso? Aaaaaaah Passarinho chato do caramba Ele sempre me pega e sai passeando de um lado pro outro Pior quando você é obrigado a passear na praia E ele te pega e fica te levando pro outro lado A música e os sons desse jogo são algo especial Por algum motivo quando você ganha uma vida faz barulho de leão Ah, imagina Mario Bros com esse tipo de som Esse é o último efeito sonoro que eu imagino ao ganhar uma vida E a musiquinha faz uns barulhos até que engraçado As missões também não fazem sentido Vira e mexe você entra numa espécie de missão bônus Onde tem que fugir de um agente Mas essas missões rolam em locais que você já completou os seus objetivos Então você fica vendo a mesma fase milhões de vezes Pare o vídeo de novo, pare o vídeo de novo Ah, droga, não acredito Quando você vai nessas fases que eu falei aqui Que aparece o agente Na verdade não é porque você é uma fase bônus Ou algo do tipo Não, 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 não Na verdade é quando você entra em um cano Que leva a uma fase que você já passou a missão E isso faz o jogo parecer mais ou menos um Castlevania Ou seja, tem um mapa interno dentro do jogo E cada cano leva pra uma missão diferente de uma mapa Uma área diferente do mapa Espero que entenderam É isso que acontece aqui Ou seja, é interessante até pra falar a verdade É um conceito bem bacana nesse jogo Que quando eu gravei a primeira vez eu não tinha bem percebido E só reparei isso durante a edição do vídeo Então é... Eu não vou voltar mais, desculpa atrapalhar de novo Podem continuar o vídeo e sei lá, se divirtam e sejam felizes e ok Falou! Acho trapaceiro essa missão aqui Você precisa pegar o lixo que os farofeiros aí da praia jogaram no mar E devolver pra eles Mas quando você devolve pra eles você perde vida Ou seja, você é punido por obedecer as missões do jogo Quem teve essa ideia, idiota? É! Só pode ser os mesmos caras que fecharam a Maxis Boia Games! Logo logo aparece os caras da Maxis querendo fazer um T-Sins novo no Kickstarter É, essa é uma previsão hein galera Se é que o rolo da Maxis é realmente verdade Enfim! Não preciso falar que esse jogo é basicamente uma sátira com os filmes 007 né As missões tem nomes baseados nos filmes Como Peixe da Barra de Ouro Faz e Deixe Morrer Como assim? E por aí vai O que me leva a imaginar o desenvolvimento de enredo que o James Bond teve Pro James Bond 2 se passar na fábrica de brinquedos do Papai Noel Ah é, e por que diabos ele virou o Robocop no segundo jogo? Bom, fazendo milhões de missões Como tapar vazamento de petróleo no mar Tirar lixo da água E AHA! Aprendi como que explode a plataforma petroleira Ah, tenho tanto orgulho de mim E um pouco de pena das pessoas que estavam trabalhando na plataforma Ah, aposto que eles estão bem Falando nisso vocês deviam colocar a bomba nesse lugar especifico aqui Como que eu ia adivinhar isso? Sei lá Eu simplesmente saí jogando bomba em tudo quanto é canto Resanho pra explodir E explodiu Foi? 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 Não foi? Não to nem ai Chegando na missão 7 preciso resgatar umas focas Antes que os caçadores cheguem nelas Ah, isso era pra ser um jogo do Capitão Planeta ou do Aquaman? VESH! Essa missão é difícil Pois a maioria das focas estão fora da água e tenho que ir buscá-las uma por uma Levando dano atrás de dano por causa das bombas e por estar fora da água E acho que só tenho uma vida Pois o James Bond tá nervoso ai embaixo É, fica bravo não ai oh Sossega ai Ah, isso é um caos Não faço ideia onde estão as focas E muito menos o que está acontecendo aqui Esse lance de andar pulando me deixa desnorteado Pronto, mais uma foca foi resgatada Agora bora voltar pra cima e... Oh, oh ok, oh Ah, eu odeio quando eu termino o review com o game over Isso tá ficando clichê, já fiz isso várias vezes Mas poxa vida, eu não estava com a vida vazia Whisky Mob me matou mesmo quando eu não estava morrendo James Bond você está me matando afogado Jogo de peixe babaca E esse foi James Bond Underwater Agents Pensa num jogo caótico sem nenhuma direção Os gráficos são feios E vários sprites parecem que não foram bem planejados Como um cogumelo de teleporte por exemplo As músicas são bem bobinhas E existe uma variedade muito pequena de efeitos sonoros Tendo assim que reaproveitar muitos sons pra coisas diferentes Como o som de pegar item, levar dano E o de quando você ganha uma vida Que é o rugido de leão da abertura A mecânica dele é um caos As missões são muito confusas E algumas te obrigam muito a ficar voltando de onde você já veio antes Ficando assim muito maçante Mas o que realmente quebra esse jogo São as armadilhas, punições e as variáveis da navegação Tem bombas demais e como elas aparecem depois de você matar o inimigo Ou abrir baús Isso desencoraja você a matar inimigos e explorar pra pegar itens Praticamente todos os itens aumentam um pouco da sua vida Então pra você se regenerar por completo Você precisa de uma sala cheia de itens Mas as salas secretas são outro caos O jogo te dá uma missão bônus de coletar as letras do nome Jam Spawn Porém eu ignorei elas por causa das cavernas que além de confusas com suas saídas Elas também consomem sua vida Assim pra detarcerar sem morrer demais Eu tive que ignorar tudo que tornaria esse jogo divertido Exploração, coletar itens e matar inimigos Mas eu acho hilário como esse jogo fez sucesso a ponto de ter sequências Ou a EA Games estava desesperada por um mascote e ficou forçando vários jogos dessa franquia O primeiro fez sátira de 007 O segundo fez sátira de Robocop E acredite em mim O terceiro fez sátira de 007 e Star Wars Porém no jogo ele corre igual o Sonic O que é meio estranho Já que no primeiro jogo da série Ele é mesmo um peixe de terno verde que apenas nada e morre fora da água É agora que eu acabei esse review idiota Eu vou lá no core pegar minha fita dourada Mas antes eu vou ligar pra ele e mandar ele se ferrar porque... Porque sim, né? Alô! Cory, eu sei que eu já te falei isso Mas você está com a minha fita dourada e eu quero ela de volta Demora, melhor pra você ligar não Por quê? Primeiro que a fita dourada não é sua E segundo que ela está sendo roupada nesse exato momento Quem que está roupando ela? Meu rosto bem familiar... É o... Cory? Alô? Alô? Está aí ainda? Senhor Wilson, aonde está a terceira fita? Quem que está falando? E... Que terceira fita? Fique sabendo que já temos a segunda fita E assim que conseguimos a terceira Você nunca mais poderá nos impedir Impedir? Eu não quero impedir ninguém Vá se foder Alô? 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 Muito obrigado, Cory Agora por você não ser mais útil para a gente Eu iria matá-lo para ganhar no XP Não, não, não! Não! Já te dei a fita! Oh! Já está na hora e não está livre Temer! Corre! Eu te vejo depois Vá se foder! Algo zoado está acontecendo Eu preciso ver o que é essa parada de três fitas e... Então... Foi isso que aconteceu Ele pegou a fita e simplesmente foi embora Tá! Você quer que acredite que uma pessoa de vestido preto e cara pintada Vem aqui roubar uma fitinha boba de Nintendinho? Não! Elas não são fitas comuns Elas têm algum poder especial Estive estudando sobre elas Elas podem fazer coisas incríveis Sério? Segundo a lenda, são três fitas Uma é a do Zelda 2 que você tinha A outra é do Zelda original Que era minha Que eu consegui na expedição É que só eu sobrevivi Ai, tá doendo Ah, tá bom Me desculpa por ter acusado você de roubar a minha fita Ah, de boa Relaxa Isso vale pra vocês também Corre pegou Vida Dourada Ah, Corre Vida Dourada Corre é vilão Não sou, tá vendo? Ai Mas que tipo de poderes elas podem ter? Então Eu estive estudando sobre elas Acho que elas separadas elas não fazem nada Mas se juntar as três Elas podem fazer coisas inimagináveis Tipo ressuscitar os mortos Explodir planetas Sei lá As possibilidades são infinitas E por que você quase se matou pra pegar apenas uma delas? Simplesmente não quero que ela caia em mãos erradas Já pensou que alguém mal pode fazer com elas? E tipo Era legal ter uma fita que brilhava assim Não precisava mais ligar a luz do quarto Era bonita É Pode crê Ela mó da hora porque ela brilha bastante né E Mas agora temos um problema Já perdemos duas fitas e nem sabemos onde está a terceira Por acaso você tem ela aqui? Eu ia te perguntar a mesma coisa Vixe Então nem sabemos com quem que tá? Fora que com duas fitas do NES A terceira pode ser, sei lá, qualquer jogo Verdade Pior que não existe três Eldas para o NES Pode ser qualquer uma Bem que podia ser essa daqui né Mas... Não, não é Pior que eu tô preocupado com quem tiver a terceira fita Tipo... Rebentaram desse jeito Imagina o que podem fazer com a terceira pessoa E eu nem sei quem que tá roubando essas fitas Bom Wilson Meio óbvio hein É... Putz, você é muito lerdo mesmo Qual é? Chepe, tá na escuta? Estou andando naquele corredor gigante Pode falar Dark Fresh chegou Ele está na sua sala Você deixou ele entrar na minha sala sem minha permissão? Claro E ele começou a me enforcar sem tocar em mim Porra Foi um negócio estranho Ah... Você é inútil E você não pode deixá-lo sozinho aí na minha sala Está me entendendo? Bom Eu já estou chegando aí Só falta eu virar esse corredor e... Droga! Por que construímos esse lugar tão grande? Horas, horas Você já está aqui Eu já não te disse que eu não quero você aqui sozinho em minha sala Eu faço o que eu quiser Aqui está sua fita dourada Oh... Ótimo 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 Agora temos a fita do... Da... Hum... Qual era o poder dessa fita aqui mesmo? Eu achei que você soubesse Droga! Ah... Alô? Ah... Liga para aquela galera que pesquisa coisas E diga a eles que estou descendo lá Merda já Agora você Eu não quero mais que você entre na minha sala sem a minha permissão Mas mestre Por que essas fitas são tão importantes? Horas Você nem imagina eu, cara O Dart Flash Nem imagina Ah... Me dá só um minuto aí Ah... Maldito corredor gigante Hum... E aí Descobriram algo? Nada chefe Nada chefe Como nada Eu lhes entreguei o maior laboratório que o dinheiro pode comprar E vocês conseguem Nada Agora é com a segunda fita Tudo pode ficar mais claro Ótimo Junte as duas fitas E veja o que acontece Certo chefe O que temos aqui? Isso é interessante Muito interessante O que chefinho? Eu não sei Você que é o cientista Você que tem que me explicar isso Juntando as duas podemos capturar uma fonte de energia E um padrão interessante E qual que é esse padrão? Cada fita tem um poder especial Creio que uma torna a pessoa mais sábia E a outra mais corajosa? Isso é besteira Bota besteira nisso Como que coragem pode ajudar uma pessoa? Porém Eu estou mesmo interessado nessa tal energia Se as fitas forem introduzidas a algum computador Esse poderá gerar coisas inimagináveis Será que daria pra criar monstros gigantes? Bom Não Ótimo Ótimo Então esse é o plano Crie esse tal computador E coloque as fitas dentro deles Pois temos monstros gigantes para criar Mas chefe Como que um computador criaria um monstro gigante? Seja criativo Com comentários haters Notícias fakes E polêmicas Ah e talvez com um jogo horrível De heróis coloridos Eu... eu ainda não entendi Eu também não Estou cercado de incompetentes Ficar assim Como ser carinhoso Calma e com essa Como ser carinho em mim Eu não vou ter dinheiro pra levar todos Vou ter que excluir Excluir Parece que o froto do meu vizinho É muito maior que o meu Aaaaahhhhhh Esse controller É É o controle desse função Apareceu as peças voando na tela pelo menos Não Ahhhh God damnit O botão pelo quarto inteiro Vou jogar com isso agora hein ó Desafio Hardcore Jogar com essa paradinha só O chipzinho do controle Quero ver hein Ah só pra avisar Esse controle já não funcionava Então então eu sei que vocês vão comentar me xingando muito obrigado agora pra você ser um ótimo garoto fucking piece of shit fiquei a toa com um ótimo garoto com my fucking mind cadê a minha... cor você ta morrendo vocês ta perdendo vida morreu 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 não eu tava fazendo eu também eu aproveitei tava dizendo de verdade eu aproveitei e fui embora droga alo droga esse negócio faz barulho eu aperto eu aperto de verdade uuuu eu vi deixe o like ai compartilha ai se inscreva no canal agora veja outros vídeos que estão rolando ai um deles é do core das antigas que é o cara que participou do vídeo que estava com a minha fita dourada que não foi das contas não era a mesma fita né uma confusão do caramba mas enfim o link dele esta ai é só você clicar e assistir agora o outro que eu acho que pouca gente manjou ou pegou é o gato galáctico ou o coelho ou o ronaldo se lagom for ele é o narrador do comecinho do vídeo é então é tudo a ver né é a voz dele bonito né enfim o canal dele esta ai na descrição e o vídeo dele esta rolando ai o vídeo do coelho então esta ai os vídeos escolha um ou dois ou três ou quatro e assista e seja feliz até o próximo vídeo e se cuidem